Faz muito tempo que a gente pede por essa parada aqui ó, sticker de legendas automáticas em português no Instagram. Chegou aqui no Brasil, mas sempre tem um porém, né? E a gente vai falar sobre isso agora. Deixe o like, se inscreve aqui no canal e não esquece que você pode se tornar membro aqui do YouTube ou assinante lá do Instagram pra conteúdos exclusivos. Esse sticker eu já tinha até desencanado, porque é uma reclamação de anos. O Instagram fez essa figurinha de legendas automáticas, obviamente em primeiro lugar em inglês, né? E começou a espalhar pelos países de língua inglesa. Meio que a gente já tinha desencanado da parada, porém, agora a gente tem aqui. Vou te mostrar como é que funciona e na sequência já reclamo do porquê que essa parada chega sempre pela metade pra gente. Tô aqui na minha conta, normal, gravando um Reel, guarda bem essa informação, e aí eu vou gravar aqui uma frase qualquer, porque é um teste, né? Um teste dentro do Instagram. Gravei esse trechinho do vídeo, cliquei em avançar, e aí, fica quieto, Josme. Na sequência, vou clicar aqui nas figurinhas e aí você vai ver do lado da localização ali, legendas. Clicou nessa parada, ele transcreve o áudio até que bem rapidinho e pronto, ó. Já tá legendado. Posso colocar aqui em qualquer lugar, ó, e aí o texto tá certinho, beleza, maravilha. Cliquei aqui em cima do texto e aqui embaixo eu posso escolher a fonte e a animação que tem de cada um, assim como lá em cima eu posso clicar também, né, pra escolher a cor que eu quero desse texto. Também se eu quero que ele seja sublinhado, tudo isso, né? Legal demais. A edição aqui é muito boa, ó. Esse aqui da caixinha também é bem legal. E se eu clicar nesse botãozinho, eu posso, né, alterar também a duração dele, ou se eu clicar em cima da caixa de texto, eu consigo... cadê? Volta aqui. Se eu clicar em cima da caixa de texto, eu consigo alterar alguma palavra que tenha aparecido errado ali, que é legal demais. Você consegue fazer uma edição bem minuciosa. E aí, você publica aqui, não tem erro nenhum. Muito boa essa ferramenta. Qual que é o porém? O porém é que eu estava nos Reels, né? Porque se eu vou fazer isso com os meus stories, tô gravando um vídeo normalmente aqui, que nem eu fiz antes. Clico aqui na ferramenta de figurinha... cadê? Cadê, Instagram? Não basta esse sticker feio. Cadê as minhas legendas? Olha, eu fico chateado pra não falar nenhum tipo de palavrão? Fico. Mas não é uma surpresa também, porque a gente que já tem esse relacionamento abusivo com o Instagram há alguns anos, a gente sabe muito bem como funciona a estratégia deles, né? Geralmente, o que eles fazem? Testa uma parada no Facebook, coloca uma coisa aqui, uma coisa ali. Mas quando é uma ferramenta realmente legal, uma ferramenta que faz a diferença na sua produção de conteúdo no dia a dia, o que eles fazem? Jogam nos Reels. Porque pro Instagram é muito mais interessante que você produza Reels, que você encha o feed de Reels. Reels, eles sabem que nos Stories a gente vai colocar e vai usar o tempo inteiro. Então, eles já sabem que os Stories já é um produto consolidado que bomba demais. Então, eles colocam uma ferramenta legal nos Reels pra estimular vocês e eu também a usar os Reels. O que você pode fazer? Bom, você pode gravar como se fosse um Reel, baixar ele, salvar e jogar nos Stories. Pelo menos é a solução desse momento, porque essa é uma ferramenta muito boa. Eu já falei várias vezes aqui em outros vídeos sobre a importância de você colocar legendas. Tanto por uma questão de acessibilidade pra pessoas que têm algum tipo de deficiência, mas também simplesmente por pessoas que assistem conteúdo sem som. Eu assisto Stories sem som e se eu vejo alguma coisa interessante, se eu leio alguma coisa interessante, eu volto e ativo o som. Então, é importante ter legendas, o CapCut ali é um passo a mais, o Captions é muito legal, mas é caro. Então, é importante que a gente tenha esse sticker no Instagram. Seria importante também que tivesse nos Stories, mas eu gosto, eu quero acreditar do fundo do meu coração, da minha alma boa aqui, de que eles vão liberar nos próximos dias pros Stories também. Porque, sacanagem, hein, Adam? Só nos Reels? Comenta aqui embaixo, eu sei que o Adam Osseri deve assistir esses vídeos aqui, ele deve ter a notificação ativada. Comenta aqui, reclama, pede, que eu sei que vai rolar nos próximos dias, beleza? Eu te espero no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!